Ah, 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 ah Olha o Don Lili que pega no minha Olha o Don Lili que pega no minha Ah, 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 ah Olha o Don Lili que pega no minha Ah, 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 ah Olha o meu lili que fez anoveza A novinha Abra as perninha Toma, 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 toma soquetada Abre as perninhas 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 Abre as perninhas